Acho que é só a câmera aqui do computador. É, a câmera do computador é a do Eduardo. É, a minha também é do computador. Vocês conseguem me ver? Inclusive. Ah, legal. Está tudo certo. Primeiramente, queria agradecer vocês pelo tempo. Depois eu poder dividir isso com todo mundo no nosso blog. Estou muito feliz, vejo, sigo vocês, vejo a carreira aí do Dudu, o sucesso que você está fazendo. Parabéns, viu, Dudu? Obrigado. É, Dudu, está chique, hein, velho? Está ficando importante. Tem que ser, né, Dudu? É bom, eu gosto. É isso aí, Dudu. E deixa eu tentar apresentar minha filha também para vocês. Porque senão daqui a pouco ela acaba dormindo. Ah, beleza. Peraí. Dudu, traz ela aqui. Ela vai completar três anos esse mês, agora, dia 14. Três anos. Que legal. Quer ver? Vem cá, amor. Oi, vem cá ver. Vem conhecer o Dudu. E o Léo. Vamos lá. Oi, você, Léo. Fala oi para o Dudu. Oi. Você está bom, Tostinha? Olha o que o Dudu vai tocar para você. Ai, o Dudu vai tocar para você, Mel. Vamos ver. Olha lá. Olha que ele toca. Olha lá. Parabéns para você, Muitas felicidades, Muitos anos de vida. Ei, que legal. Obrigada, Dudu. De nada. O Dudu cantou parabéns a você, no cavaco. Que delícia. Ela já está com sono, ó, o dedinho na boca. É verdade. Já está com sono. Já está com soninho. Toca uma música de criança para ela, Dudu. Toca uma música de criança para ela. Vem cá, ó. Ele vai tocar a outra. É aqui. Ó. Olha lá. Vem cá, ó. Você quer dançar? Alecrim, alecrim. Ei. Ah, alecrim, alecrim. Vale que nasceu. Olha lá, filha. Alecrim, alecrim, dourado. Que nasceu. Um pouco, sem tremendo. Que me desacentou. Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Meu amor. Ai, que lindo. Ai, que lindo, filha. Fala, obrigada. Quem sabe, fala para ele assim. Quem sabe um dia eu vou tocar junto com você. É verdade. É verdade. É que na ela, Dudu. Eu ensino, claro. É. Vai querer, princesa. Você vai querer tocar, Nel? Vai? Vai, filha. Manda um beijo, então. Manda um beijo. Ela está com sono. Isso, linda. Um beijo para você. Ela mandou um beijão. Vamos lá, agora você vai. Ela vai, ela está com sono. Obrigada, viu, Dudu, pelos sons. Você merece. Que lindo. E vamos aproveitar aqui. Até música, né? Eu vi que você participou do carnaval. Você tocou no carnaval. E aí, me fala dessa experiência. Ah, foi muito bom. Eu gostei muito. Gostou muita folia, né? Ah, é muita folia. Mas era para a gente desfilar, entendeu? Só que o que aconteceu? Choveu muito. Ah, choveu mesmo, né? Puxa, a chuva estragou um pouquinho. Pelo menos deu para tocar um pouco. Um pouco? Ficou na gandaia no carnaval inteiro. Estou até cansado. Não, não é. Não é pesado, não. Ficou na gandaia, é? Não, é que ontem eu dormi na casa da minha namorada. E aí? Mas ela ficou na gandaia com você. Não, a gente ficou na casa dela. Mas ela foi no outro bloco com você, ué? Ela foi só no bloco comigo. Mas ontem foi de leve, né? Ontem foi light, né? Foi light. Ontem foi só namoro, né? Só namoro mesmo. E me fala aí um pouquinho, até de questão de namoro, né? Que a gente tem bastante leitor que tem os adolescentes, né? E realmente é uma preocupação para todo mundo essa questão do namoro, a independência de vocês. O que você gostaria de falar? O que você tem a dizer sobre o namoro? Eu não sei. Travou? Como é que tá o namoro? Ah, mas como é que tá? Tá tudo ótimo. Como é que tá? Como é que fala do seu namorado? Como é que é? Como é que não é? Ah, tá. Agora que eu lembrei, sim. Ah. Eu tenho uma namorada, ela se chama Vitória. Lindo nome. Ela tem 20 anos, entendeu? Novinha, hein? Quem? Ela é novinha. Ela é novinha, entendeu? Ah. E aí? Eu já conheci a família dela. Legal. E ela já conheceu a minha família também, entendeu? O que ela gosta de fazer? Aí ela gosta... O sonho... O que ela mais gosta de fazer... É... O sonho dela é ser modelo. Ai, que legal. O que mais? É ser modelo... E não sei mais. O que é? O que é? Que ela faz muito bem. E... E corrida de cavalo. Ah, nossa. Ela anda de cavalo. O Ibismo. E como é que está o namoro? Você já viajou com ela? Eu já viajei para a Vitória, já. Eu já fui no sítio com ela. Eu já... Eu já fui... Pela primeira vez, conheci a Cachoeira com ela. Ai, que delícia. E vocês vão em cinema? Vocês saem para jantar? Ah, mas a gente ia no cinema ontem. Só que não deu, entendeu? Mas vocês vão? Vocês vão? Vamos, vamos sim. Vai para todo lugar, né, João? Vai para tudo quanto é canto, né? Ai, faz as coisas. E o que vai acontecer dia 14? Dia 16, né? O que vai acontecer dia 16? Dia 16 é aniversário dela. Nossa, pertinho da Melissa, hein? É aniversário dela, ela vai fazer 22, né, Léo? Não sei, Du. 21, né? É, até tem 20. Vai fazer 21. Vai fazer 21. 21. Vai fazer 21. Vocês vão fazer festa? Ah, vai ter festa na casa dela. Na casa dela. E ela me falou que vai levar um bolo lá no espaço do Manudau, lá no Café com o Dança. Mas o que vai falar dia 16? Você está... Aí dia 16, eu vou noivar com ela. Então eu estou recebendo uma notícia boa aqui, hein? Que legal, parabéns. Você vai fazer uma declaração para ela? Não, eu já faço várias declarações para ela. Está certo. Todo dia, está certo. Tem que ser. É bom, né? Opa! Tem que ser romântico. É isso aí. Eu já faço carta para ela. Eu dou buquês de flores para ela. Que delícia. Que lindo. Parabéns. E o Dudu, continua sempre assim. Mesmo depois que vocês casarem, tá? E qual música vai tocar para ela? Para quem? Para a Vitória. O que é mais grande, meu amor. Para você. Ah, que lindo. Eu toco. Muito legal. Até aproveitando que você falou disso, né? Que aí vocês vão casar, vocês vão ter a vida de vocês, né? Isso. Eu tenho visto... Até a par para a frente um pouquinho, né, Dudu? Ah, sim, né? Quase, né, Léo? Está caminhando bem, né? É isso aí. É isso aí. Já rolou algumas coisas, já? Opa! É isso aí. Está certo. E aí a gente tem visto muito vocês trabalhando essa questão da autonomia, para vocês terem a independência de vocês, né? Você saber trabalhar com o dinheiro, que eu vi, muito legal. Eu achei muito bacana como vocês estão fazendo, porque são ideias para a gente já usar também, por exemplo, com a Melissa, né? Então, o que você acha, assim, dessa independência? Você já está preparado para tudo isso, né? Já. Aos poucos, né, Dudu? Está caminhando, né? Está caminhando, né, Isa? Está caminhando. O que você usa o que para o dinheiro? Dinheiro e ainda tem um pouquinho de dificuldade. Mas o que você usa? Com salva, né, Léo? Não, não. O que você usa? Calculadora. Não, não, não. Calculadora, mas eu falo que o que você usa para gastar? É o cartão de débito que eu tenho. Ah, você usa cartão e não dinheiro. Cartão de débito e dinheiro. Não, o cartão já usa. O problema agora é que está prendendo dinheiro, né? É, agora eu estou fazendo dinheiro. Está fechando, né? Está fechando, né? Não, até que está indo bem. Está indo bem? Ah. Um pouquinho de dificuldade. Mas aí você anda para frente ou para trás? Para frente. É isso aí. É isso aí. Até que eu consegui. Enquanto você põe na calculadora, é tranquilo. É, aí facilita. Facilita a vida, né? E quando a professora te pegou? Ontem. Ontem que eu fui no... A gente ia no cinema. Estava eu, a Vitória, o meu cunhado e a irmã dela, entendeu? E aí? E aí? O que que aconteceu? A gente ia ver um filme. Só que a Bárbara não deixou. Porque o filme, porque o filme era legendado. Ah, entendi. E ela não consegue acompanhar ainda a legenda, entendeu? Entendeu? Entendi. Ela tá pegando a fã. Ela tá pegando a fã, tá? Aí eu já consigo. Ela tá pegando a fã, tá? Aí quando eu quero legendado, aí saímos para comer alguma coisa, entendeu? Entendi. Aí nós fomos lá no rancho, foi. Para comer. Tem que ver filme com ela, tem que ver legendado. É, é legendado, né? Entendi. Aí ela entende. Mais uma vez, você foi no cinema, o que que rolou? Você me mandou uma mensagem. Por quê? Ah, é mesmo, é verdade. A gente foi ver um filme. É, é desse tipo de criança, no lugar desse fim, entendeu? Entendi. O quê? Cadê o filme? Aí ela me perguntou se eu gostei do filme. Aí eu parei com o réu, que eu tava passejando e vendo tudo. Não tava vendo nada, né? Não. Não tava vendo nada. Se eu te perguntar do filme, você não vai saber. Não vou saber. De que coisa, né, pessoal? O de que coisa, né, velho? Aí nós fomos lá no rancho do poe, entendeu? Aí a gente ficou lá conversando, bebendo citros. De boa. Aí eles estavam comendo carne, entendeu? Entendi. Só que eu, eu não gosto muito de carne, entendeu? Que bom. Você gosta só de carne branca ou nem carne branca? Só que eles me colocaram no rodilho de pizza ontem. Aí a gente pegou. Aí, o que que aconteceu? Eu tive que comer oito pedaços de pizza. Não, você teve que comer não. Você comeu, né? Você comeu oito pedaços de pizza. Você não teve nada, não. Você que acabou comendo, né, velho? Eu comi oito. É. Óbvio. E a gente me incentivou pra comer a última. Ah, isso é mais global. Aí eu mandei a barra. Tá certo, garoto. Mas então tava bom. Se você comeu oito pedaços, tava bom. Tava ótimo. Tava muito bom, né? E eu só pegava pizza boa. Ah. Eu, por aí, perdeu. Eu comi pizza de marguerita. Hum. Delícia. Eu comi de quatro queijos. Deveia dar bom, hein, vô? Comi de camarão. Sério? Teve pizza de camarão também. Que delícia. Ó, Dudu, Dudu e Léo, quando vocês irem pra cá, pra Campinas, aqui tem um rodízio de pizza muito bom também. Ah, isso é bom, hein? E tem até pizza de sorvete. Aqui, a gente já foi numa praça? Aqui é numa praça. É perto de uma avenida principal. É perto de uma praça. A gente já foi num rio. Já foi num rodízio. Chama retorno. É, a gente foi num que é perto de uma praça central. Ah, então aí pode ser, pode ser, é que tem vários também, né? Tem vários, é. Mas quando vocês vierem pra cá, pra Campinas, vai avisando aí em Facebook pra gente estar seguindo também e aí a gente tentar se conhecer pessoalmente, né? É, dia nove nós estamos indo, nós vamos fazer palestras, né? Dia nove, dia dez, né, Dudu? Isso, dia um, vai ter a feijoada aí, Campinas, que a gente tá indo. Dia nove, dia dez de março, né? Março. Nós vamos tocar, nós vamos fazer palestras, mas não é nem Campinas, não. E aí nós vamos pra Campinas dia 11, que é a feijoada. A feijoada do Mano, não é? É, do Maurício aí, lá todo mundo dá o Campinas. Isso. Nós também, né, Duduão? Isso. Dia 11 é um sábado, né? É sábado, é. Legal, vamos ver se aí eu consigo ir com a Melissa e aí a gente curte. Vai tocar? É, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Aí dia dezenove tem a caminhada do Mano Down. Só tem aqui em VH, né, Paulo? Não, mas dia dezenove também tem aqui do CES, que é a instituição da Mel também. Mas é o nosso dia dezenove, mas aqui em VH. É, vai ser, então, vai ser no mesmo dia. Vai. É. Aurena que é próxima do dia vinte e um, né? Isso, exatamente. É, é isso aí. Estaremos todos em prol do mesmo objetivo. Você tem aqui a entrevista para me fazer esse mês, não? Vai, nós vamos lá, nós vamos olhar a novela. A gente está fazendo entrevista. Você vê a televisão? Vai, com certeza. E o pessoal que está atrás de você, assim que eu gosto. Você gosta, né? Tá certo, tá vendo? Aí depois você observa depois no blog, porque eu vou colocar as perguntas que o seu irmão tinha já me passado algumas informações e aí eu vou colocar esse vídeo aqui também. Por isso que eu estou fazendo por vídeo, que aí eu vou usar essa gravação para colocar também lá no blog, na entrevista. Entendi. Aí você também vai ficar conhecido. Não estou com o microfone, mas a gente está aparecendo. Assim que é bom, hein? Eu gosto. Assim que é bom. A coisa que eu mais gosto é aparecer, entendeu? Ah, entendi. Então... Eu adoro aparecer. Então pronto. Então está bom demais. Estamos da festa. Né? É bom, não é mesmo? É bom. É bom demais. Então aí você vai aparecer. Quando for sair no blog, eu vou avisar seu irmão, aí ele te avisa e você vai lá e comenta. Converse com as pessoas também ali. Isso é bom, né? Tá bom. Comenado? Tá bom. Boa. Boa. Isso é bom. Mas eu vou comentar no meu telefone, viu? Tá bom. Do seu... Porque eu não mexo no computador grande, não. Não, você comenta por lá. É. Eu vou no Facebook. É. Entendeu? Eu vou no Facebook. Você gosta? Você usa o aplicativo? Você sabe usar? Sim. Qual que você mais usa hoje em dia? Hoje em dia, eu uso mais o Snapgram. O Snapgram e a live no Instagram, que eu fico vendo das outras pessoas, que eu gosto de ficar vendo. E qual que você é? E também gosto mais do WhatsApp. Ah. Mas qual que você gosta de música? Você me falou. Ah, então eu me Spotify também, que eu gosto. Spotify. Isso aí. Você gosta dele de música? É. Ah, ele é bacana, né? Ele é. É. É isso aí, Dudu. Então, eu espero que a gente se veja, então, no dia 11, né? Na feijoada. Ótimo. Vamos voltar em São João da Boa Vista. Vamos fazer dois eventos lá. Ah, São João. São João também não é tão longe daqui, não. Logo mais, aí no dia 1. É, é perto, né? É pertinho. É pertinho também. É, e depois nós vamos lá e vamos já... Já 11, setinho, nós vamos para a cabina. Legal. Muito legal. Mandar bala. É isso aí. E escutar o Dudu lá. Eu quero te ver lá, viu? Vou, eu vou. Dia 11. Eu quero. Toca, toca aí para todo mundo do blog uma música. Eu quero te ver com a galera gosta. Qual que a galera gosta? Se a gente, a gente, a gente... Qual que a galera gosta? Sabe? De papo. É. Tchau. Tchau. Amém. 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 Uau, demais. Tava aqui, ó, meu marido tava cantando pra Melissa lá no quarto. Você tocando ele lá cantando. Manda, manda pra Melissa. Memel, ó, ele vai tocar de novo pra você. Amém. 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 Parabéns. Obrigada por tudo, viu, Dudu? Obrigada pelo tempo de você conversar aí com a gente. Com certeza o pessoal vai ficar muito feliz de ter você ali no blog. E aí você vai conversando com o pessoal. Tenho certeza que o pessoal vai escrever. E você, sempre que tiver alguma coisa, e se o pessoal perguntar, eu também dou um toque no Léo falando, ó, fala para o Dudu entrar lá, que tem pergunta. Boa, tá bom. Tá bom? Tamo junto. É isso aí, tamo junto mesmo. Obrigada por tudo, viu, Dudu? Tudo certo. Obrigada, viu, Léo? Com certeza. Isso, dia 11 na feijoada. Vamos ver se a gente se vê lá. Tá bom, então. Obrigada aí. Obrigada, viu? Valeu. Beijo, Dudu. Beijo, Léo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto